Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui vou te dar dicas de como estudar e como melhorar a sua música tema de Handel do Método Lauret da página 31. Bom, vamos lá então, não se esquece, se inscreve no canal, segue no Instagram, arroba Ricardo Sander, deixe seu like, seu comentário aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que você sabe que estuda, encarregado da sua orquestra, da sua igreja, com o pessoal, para que todo mundo possa ter acesso a essas informações e melhorar o nível dos violinistas hoje que a gente tem, tá bom? Bom, primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte, para gravar e tocar essa música tema de Handel aqui, eu já gravei agora e eu tive que tocar umas 4, 5 vezes, né? Você vai falar, nossa Ricardo, mas é tão fácil, né? E realmente, né? Ela é muito fácil. Só que eu estou muito acostumado a dar aula já há anos nela, pelo Método Suzuki. Ela é a primeira música do livro 2, né? E ela se chama Tema de Judas Macabeus, do compositor Handel, né? E ela tem arcadas e articulações, e ela é diferente do que ela está escrito lá. As notas, é bem isso, mas tem muita articulação, arcada, tempo de nota que está diferente. Então, eu tenho tão gravado na minha cabeça, eu dou aula, sei decor, tudo. E aí eu errava várias vezes nos lugares, então eu tive que gravar várias vezes, tá bom? É... gravei a primeira e a segunda voz. Tem o link aqui para você poder achar essa gravação. A primeira dica sempre é... Isso mesmo, se você já assistiu os vídeos, você já sabe. Sempre escute muito, 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 muitas vezes todas as gravações das músicas que você tem que estudar, que você vai tocar. Por quê? É um processo de interiorizar a música, certo? Quando você escuta muito, você interioriza aquela afinação, aquela pulsação, aquele tempo, né? E aquela música, daquele jeito correto, fica gravado aqui. Se você está estudando e você erra uma afinação, você erra uma articulação, está gravado aqui, o seu cérebro vai falar Não, não está legal isso, não está gostoso de ouvir isso, porque eu já ouvi o jeito certo várias vezes. Então, você começa a se corrigir, tá bom? Então, ela está aqui dentro, é importante, escuta muitas vezes. Bom, uma música de usar o arco inteiro, tá bom? Na maior parte do tempo, praticamente o tempo todo, notas longas, de dois tempos sempre, o arco, né? Então, vai usar o arco inteiro. E aí, você tem que ter peso, tem que ter o som consistente, tá bom? Então, cuidado, porque às vezes o pessoal usa o arco inteiro, fica com aquela mão assim, né? Para tocar, que eu já falei, né? Se você não sabe, procura aqui o vídeo. Vou tentar deixar aqui em cima, aqui, ó. O vídeo do como segurar a mão do arco. E também, como usar o arco inteiro. Tem dois vídeos aqui no canal, que estão relacionados. Vou tentar deixar os cards aparecendo aqui em cima para vocês. Da mão do arco e de como usar o arco inteiro, tá bom? É importante para você saber, para tocar essa lição. Para não fazer aquela coisa feia que todo mundo faz, mexendo o punho, né? Tá bom? Mesma coisa sempre, cuidado com a afinação. Primeiro, olha só a afinação. Estuda de dois compassos, ou quatro, um pentagrama no máximo. Não passa disso, tá bom? Para você deixar muito bem feito, certo? Estuda sem ligadura primeiro. Estuda só a afinação, só a posição da mão. Treina o seu ouvido para ouvir cada nota daquela com o dedo naquele lugar, tá bom? Apogiatura, Ricardo. Como que eu faço essa apogiatura, né? Então, veja bem. Aqui nessa edição que eu estou, no segundo pentagrama, ele faz... Redo, si, do, lá, né? E é uma apogiatura essa nota. Então, ela é só um trisco, né? Ela só bate como se tivesse uma nota errada. Então, ele veio do... Redo, certo? Ela só bate como se fosse errada. Redo, si, do, lá, certo? Por que que é assim? Porque, olha lá no seu método, ela tem que ter um corte nela. Ela tem uma notinha pequenininha e tem um cortezinho nela. Quando ela está cortada, ela é só uma apogiatura, tá bom? Quando ela não está cortada, vamos supor que essa nota não estivesse cortada, aí o jeito certo de tocar ela seria... Seria dar meio tempo para ela, tirar meio tempo do dó e pôr meio tempo para ela e meio tempo para o dó. Se ela não tivesse o corte, ok? Ela faria parte da música ali, daqueles tempos, daquele tempo das notas, ok? Como ela está cortadinha, ela é só uma apogiatura, ok? Bom, detalhes, deixa eu pensar aqui. Só apogiatura, certo? Cuidado com o arco inteiro que eu estava falando para você, que todo mundo vai tende a tocar isso, né? Eu quero que você busca sempre o som consistente. Do talão, que é aqui, não é aqui, tá bom? Aqui, do talão até a ponta tem que ter. Então, cuidado para não tocar assim, né? Aqui fica forte. Aqui sempre fica forte, fica som consistente. E aqui fica som de flauta, né? Cuidado para não fazer isso. Como? Treina só o arco, cantando a música. Treina passar o arco consistente o tempo todo na corda. Treina, ensina o seu braço, cria memória muscular nele, tá bom? Então, essas são as dicas para o tema de reino. Espero ter te ajudado. Dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo e compartilha esse vídeo com os seus amigos, que você sabe que estuda para poder ajudar eles a tocar melhor esse método. Tem várias músicas desse método aqui. Procure aí os links para você poder saber. Tá bom? Obrigado. Segue no Instagram, arroba ricardosander. Obrigado e até mais. Obrigado. Obrigado.